Localizado em Urupema, Santa Catarina, a cidade mais fria do Brasil, como vocês sabem, são 13 metros de queda de água que fica congelada por vários dias de temperaturas negativas que oscilam entre menos 5 graus, podendo chegar até menos 18 graus, com sensação térmica, nossa, próximo de menos 27 graus, a cidade de 1544 metros. A região mais fria do Brasil, então são 13 metros de queda livre de água, para ela congelar pessoal, que agora não está congelada, ela tem que estar em menos 5 graus e chega até menos 18 graus, aí ela fica congelada por vários dias, com a sensação térmica de menos 27 graus, é frio para mais de metro gente, olha lá, então imagine ela congelada que perfeição que deve ser, como Deus é maravilhoso, tudo nos mínimos detalhes, olha, que lindo, lindo mesmo, então são 1544 metros de altitude, por isso que é bem frio mesmo, olha aí, com direito até uma bica, para tomar uma aguinha gostadinha, ai ai ai, gelada, hahaha, e aí que tem essa trilha aqui? E aí que tem essa trilha aqui? E aí que tem essa trilha aqui? Ó, então tudo aqui congela pessoal, ó, não é uma cachoeira grande, mas ela congela. Ó, todos esses pontos aqui, ó, fica a coisa mais linda congelada. E aí que tem essa trilha aqui? E aí, tá muito frio, dá para escorregar aqui se você não for com cuidado, ó, tem que ter muito cuidado, porque é limoso aqui, ó, é uma trilha bem pequenininha, ó, tem uma trilha aqui, ó, tá muito frio, ó, tá muito frio, ó, tá muito frio, ó, tá muito frio, Obrigado.